Música Sei que não te vejo, mas posso sentir Os teus braços me envolvendo Ó Santo Espírito, na tua presença eu encontro A solução dos meus problemas Eu encontro contigo A alegria é plena Em cada momento que eu vivo contigo Sempre é especial, sempre é especial E em outras línguas me vejo falando E o Santo Espírito traz seus dons celestial Em cada momento que eu vivo contigo Sempre é especial, sempre é especial E em outras línguas me vejo falando E o Santo Espírito traz seus dons celestial Sei que não te vejo, mas posso sentir Os teus braços me envolvendo Ó Santo Espírito, na tua presença eu encontro Solução dos meus problemas Solução dos meus problemas Eu encontro contigo A alegria é plena Em cada momento que eu vivo contigo Sempre é especial, sempre é especial E em outras línguas me vejo falando Eu vejo falando E o Santo Espírito traz seus dons celestial Em cada momento que eu vivo contigo Sempre é especial, sempre é especial E em outras línguas me vejo falando